Olá, meu aluno, minha aluna! Nesta aula eu vou apresentar para vocês o cálculo. Cálculo, diferencial e integral. Essa matéria surgiu basicamente de dois problemas. O primeiro deles. Dada uma curva, escolhido um ponto, encontrar a equação da reta tangente, aquela curva, naquele ponto. Para resolver um problema assim, surgiram as derivadas f'x, a derivada da função f. Cálculo diferencial é essa relação com as derivadas. E também tem as integrais. É o segundo problema, que é assim. Dada uma curva, encontrar a área entre a curva e o eixo dos x. Para resolver um problema assim, surgiram as integrais. Integral da função f. Então, esses são os dois problemas iniciais da matéria. Encontrar a reta tangente a uma curva num ponto, que deu origem às derivadas. Encontrar a área abaixo de uma curva, que deu origem às integrais. Agora eu vou falar de aplicações das derivadas. Bom, o primeiro eu já falei, que é o problema da reta tangente. Dada uma curva, escolhido um ponto, encontrar a equação da reta tangente. As derivadas também aparecem no estudo da velocidade instantânea de um objeto. Aqui aparece aquela linha, que faz parte da anotação de derivadas. A anotação de derivadas tem essa linha. A anotação de integrais tem esse símbolo aqui, que é um S que foi alterado ao longo do tempo. Outra aplicação das derivadas. Isso aqui é um cabo de fibra ótica. Aqui eu tenho um raio de luz. O raio de luz vem, bate aqui na parede do cabo e é refletido. Para estudar qual é o comportamento desse raio refletido, o que se considera é assim, ó. Eu tenho o raio que bate na parede do cabo, daí se traça uma reta tangente. Se traça uma reta tangente. E é a partir de um estudo de uns certos ângulos ali, que nós temos o raio refletido. Ou seja, estou falando bem por cima, que o estudo do funcionamento de um cabo de fibra ótica depende do estudo de derivadas. Aqui eu tenho uma mancha de óleo que está crescendo. Para estudar qual é a velocidade com que essa mancha cresce, o que se utiliza é derivadas. Uma lata de ervilha. Uma indústria, quando ela quer enlatar os seus produtos, ela quer que a embalagem seja de menor custo. O menor custo de fabricação da embalagem. Existe uma relação ideal entre o raio da lata e a altura da lata, de maneira que o custo de fabricação é o menor possível. Para encontrar essa relação, utilizamos derivadas. Lá da economia. Aqui eu tenho um gráfico econômico. Ele apresenta crescimentos, decrescimentos, máximos, mínimos. Para analisar crescimento, decrescimento, máximos e mínimos de funções, o que utilizamos é derivadas. Então aqui, seis das aplicações mais clássicas. Agora eu vou mostrar aplicações das integrais. Mas antes, aproveita e já vai te inscrevendo no canal. Eu estou aqui apresentando o cálculo, porque essa é a nossa aula de apresentação do curso de cálculo. Eu vou postar um curso completo de cálculo. Então é interessante se inscrever para ir acompanhando o curso inteiro. Falando das integrais, aplicações de integrais. Já vimos o problema da área, que é encontrar a área abaixo de uma curva acima do eixo dos X. Outra aplicação. Isso aqui é um sólido de revolução. O volume de um sólido de revolução envolve o cálculo de uma integral. Aqui eu tenho uma curva. Para calcular o comprimento L da curva, o que se utiliza é uma integral. O trabalho realizado por uma força F é a integral da força F. Quatro aplicações das integrais. Vimos aplicações das derivadas, das integrais. Um pouco de história agora. O cálculo foi desenvolvido no final dos anos 1600 e início dos anos 1700 de maneira independente pelo Newton e pelo Leibniz. Eles descobriram de maneira mais geral como é que funciona essa ideia de derivadas e de integrais. E algo muito importante. Derivadas e integrais. Não são objetos em separado. Eles se unem através de um teorema, que é o teorema fundamental do cálculo. Claro que estamos apenas em uma apresentação da matéria. Você provavelmente não entende o que está escrito aqui, mas a ideia é que existe um teorema que envolve, ao mesmo tempo, integrais e derivadas. Então, essas matérias se juntam, formando um único bloco de conhecimento. Vimos a origem do cálculo. Agora, eu vou mostrar qual é a estrutura de um curso de cálculo. Cálculo diferencial integral. Então, necessariamente falaremos sobre derivadas e integrais. Mas isso não é a primeira coisa que se estuda. Primeiro, se vêem os limites. E dentro de limites, nós vamos estudar o infinito. Tanto o infinitamente pequeno, quanto o infinitamente grande. Então, a primeira coisa de um curso de cálculo é entender como é que se comportam as coisas muito pequenas e depois as coisas muito grandes. Isso porque a maneira atual de ensinar cálculo é primeiro limites, porque nós definimos derivadas através de limites. E também, aqui o tema integral e a ideia de integrais vai envolver limites também. Primeiro limites, depois derivadas e depois integrais. Como que segue um curso de cálculo depois disso? Dá para dar uma passada nas equações diferenciais. Tradicionalmente, isso aqui é uma outra disciplina, porque tem muita matéria. Mas mesmo dentro de um curso de cálculo, já dá para ver algumas primeiras aplicações. Então, as primeiras aplicações que se vêem. Funcionamento de um míssel que é guiado por calor. Determinação da idade de um objeto antigo. Análise de um sistema massa-mola. Estudo do resfriamento de um objeto que está quente. Análise de um circuito elétrico. Estudo da velocidade de crescimento de uma população de bactérias. Note que essa matéria, equações diferenciais, ela é cheia de aplicações e dentro de um curso de cálculo, já dá para mostrar essas primeiras aqui. Muito por cima, o que é uma equação diferencial? É uma equação que envolve derivadas. E para resolver, acabaremos utilizando integrais. Visto equações, sequências e séries. Talvez você já tenha escutado sobre a sequência Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8 e por aí vai. Estudo de sequências, estudo de séries. Séries são somas infinitas. Nesse estudo de somas infinitas, acaba aparecendo uma matéria que é a generalização da ideia de polinômios. Nessa matéria que generaliza os polinômios, ela que está por trás do funcionamento de uma calculadora científica. Para entender exatamente como é que funciona uma calculadora científica, precisamos estudar séries. depois das sequências e séries, geometria analítica com as coordenadas polares e as cônicas, parábolas, elipses, círculos e hipérboles. Bom, quase tudo que eu falei até aqui é de uma função que depende de apenas uma variável. Uma função F que só depende de uma variável. Quase tudo que eu falei aqui para cima. A exceção aqui das coordenadas polares. Só que existe o cálculo de uma variável e o cálculo de duas ou mais variáveis. Então é assim, mais ou menos, o que estava aqui para cima é visto num livro de cálculo 1. O que vem daqui para baixo é visto num livro de cálculo 2. Tradicionalmente, as editoras dividem o curso completo de cálculo em dois livros. O livro de cálculo 1 o livro de cálculo 2. Então vejamos como é que continua agora com o cálculo para funções de várias variáveis. Aqui, o que nós veremos é encontrar a equação do plano tangente a uma superfície, encontrar o volume abaixo de uma superfície. Isso aqui é uma integral dupla. aplicações. Vamos supor que uma indústria determina que um certo retângulo será utilizado para formar uma caixa. Então, ela já fixou a quantidade. Olha, é com este papelão que vocês farão a caixa. Quais as dimensões da caixa de maior volume? Para resolver o problema, assim, encontrar a caixa de maior volume com uma quantidade fixada de papelão, utilizaremos derivadas dessas funções de várias variáveis. Cálculo do centróide de um objeto. Isso aqui é integral de função de várias variáveis. A matéria segue aqui, estudo do fluxo magnético e aqui eu tenho um campo elétrico, vou pegar uma partícula carregada e quero calcular qual é o trabalho que o campo tem para movimentar aquela partícula ao longo de um caminho. Aqui, então, as principais aplicações de cálculo de várias variáveis. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar o nosso curso completo que vem com isso aí e muito mais. São centenas de aulas. e é isso daí.